Esse vídeo é pra você ver que não é caro tratar o cabelo em casa, inclusive tem ótimos produtos como esses que eu vou te mostrar a seguir. Antes de tudo, meu nome é Midi Almeida, eu sou cabeleireira especialista em cachos e especialista em tratamento capilar e eu te ensino a eliminar a porosidade e o frizz do seu cabelo com tratamento capilar em casa. E hoje a gente vai falar de shampoo detox. Pra que que serve shampoo detox? Pra lavar seu couro cabeludo. Todo mundo precisa? Todo mundo precisa. Principalmente você que é cacheada e acha que não precisa usar shampoo pra lavar sua cabeça. Tá ficando com a cabeça toda cebosa, cheia de bicha. Palma Olive, R$12,98. Shampoo de couro cabeludo, hein? Esse é ótimo e não resseca o cabelo. E olha só o precinho. E se você quiser mais dicas como essa, é só você me seguir e acompanhar meu conteúdo, porque aqui só tem de caboa.